Continuando mais um extravasa de viagens, ainda em Fortaleza eu fui no show de humor. Pois é, sabe de onde vem os maiores humoristas? De lá, do Ceará, a capital mundial do riso. Eu fui, falei com o Manguaça, com o Zé das Tapiocas e com o Zé Modesto, gente. Foi demais, vamos ver. Não tem fronteira, meu forró não é brincadeira. É da alma brasileira, meu forró não tem beira. Meu forró não tem fronteira, meu forró não é brincadeira. É forró brasileiro, o forró é meu canto. O forró é um som, o forró não me deixa. O Zé Modesto, mas você está gato. Eu estou extravasando. Está lindo, eu me apaixonei, gente. Olha o look do bofe. Pode chamar de bofe, bofe é corre boa. Olha, está aqui, está aqui todo colorido, todo no tchan do cearense. E aqui, nessa época do ano, onde o Brasil inteiro vem para o Ceará para ver o humor, nada melhor do que você recepcionar uma pessoa assim, lindamente. Muito lindo. O seu cabelo, o que você faz para manter? Rapaz, aqui, quando eu morava no interior, eu tinha uma vaca que lambia, mas agora eu cheguei na capital, o negócio melhorou. Estou passando um pouquinho de manteiga da terra. Arrasou, então. E dá uma dica para os paulistas feios que não sabem se arrumar. Não, é o seguinte, paulista tem a mania de vestir preto. Eu não sei o que diabo é paulista, é umas camisas pretas, umas calças pretas. Até vestir também quando eu estava lá. Mas pode vestir mais colorido, né? Porque já baixa aquele clima de São Paulo, né? Que você consegue ver o ar que respira, né? Já é cinza. Eu já passei dois dias em São Paulo, não é brincadeira não. Eu cheguei tanta poeira, eu dei um punca, um tijolo. Não sei nem se pode ir ao ar, mas tu corta. Mas eu estou até assim, atualmente eu estou muito solidário com o paulista, né? Por causa da falta d'água, né? E aqui no Ceará, posso dizer que é a capital do humor, né? Do mundo. É a capital do humor do mundo. Eu creio porque, assim, eu acho que é característico do cearense essa coisa de ser uma pessoa espontânea. Por exemplo, o cearense não pode ter duas pessoas conversando, que ele chega lá dizendo o que é. Ainda pega, ele pega em você. Você não vê paulista pegando em ninguém, o cearense pega. Pega no braço e fala assim, é, tá tudo bom? Aí eu digo, meu filho, tu pega, tu cutuca, tu não faz as duas coisas ao mesmo tempo, não. Então aqui, nós somos muito espontâneos, brincalhões. E aí isso rendeu o quê? Rendeu o negócio, né? Então hoje nós somos o quê? Uma faixa de 100 artistas trabalhando. Grande, Chico Anís que partiu, Renato Aragão está aí fazendo seus trabalhos, Tom Cavalcante, Falcão, Zé Modesto. Ou seja, e um número, né, de artistas trabalhando. Pois é, Zé Modesto. Já que você tocou nesse assunto de pegar, que a gente fala pegando, eu sou nordestina, né? E eu chego às vezes... De onde? Eu sou, eu fico entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, Itibau. Itibau, Itibau conheço, a praia de Itibau, conheço. É. Pertinho daquela praia também que tem lá, depois fica novo, de... É, ali já é João Pessoa. Itibau... Você está falando Itibau do Sul, eu sou Itibau do Norte, perto de Mossoró. Ah, é? É. Então eu conheço também Mossoró, a terra do sal. A terra do sal. E eu tenho mania de entrevistar até os paulistas aí, eu fico pegando em todo mundo. É, ó, tá vendo como é? O que você acha disso? O que você acha? Não, é mania nossa, é porque a gente é espontânea, a gente chega, pega, faz uma amizade, né? Então cada vez mais indo pro Sul, vai ficando mais frio o povo. Quando chega na Europa, o povo é assim, ó, né? Não mais abaixo, chega ali em Florianópolis, as pessoas são tudo aqui, não. Aqui a gente chega e diz, ei, neguinha, tu tá tão bonito, olha o teu cabelo. E se for pra dizer que tá feio, também diz, é, gostei não. E você gostou do meu cabelo ou não? Eu gostei, gostei do cabelo. É, sério? Eu gostei do vestido, do look, gostei. Eu, o sapato dele tá show de bola, tá lindo. O sapato negra ficha, tá vermelho. Tá vermelho. Gritante, igual o seu pé. É, não, ele tá todo mundo bem. Tá bom, então, obrigada, Zé Modesto. Beijo, você aí de Piracicaba. Piracicaba. Interior, que entorta a porta, né? É, isso aí. Aí, um bom ano pra vocês aí, abraço, Zé Modesto. Direto do sal, do Ceará. O fo-ro é um só, o fo-ro, o fo-ro não me deixa, o fo-ro, o que sem o fo-ro, nem sei o só. Vamos numa viada antes, só pra vocês sacarem a diferença de viada pra estendado, tá bom? Viada. Viada é que o cara bebeu muito, bebeu, 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 bebeu tanto que não sabia mais chegar em casa. Aí, dormiu no beco, pro lado do par que ele tava. Aí, quando ele acordou, viu que tinha levado pro relógio dele. Aí, ficou, porra, que me levado pro relógio, que chateação. Foi pra casa com mamãe. Quando foi saque, viu o cara passando na mão no relógio dele. Aí, falou, aí, bro, esse relógio aí é meu, com o cara não, velho, é, não. Ele, aí, bro, esse relógio aí é meu, com o cara não, bro, é, mas com a gente é de um bebo que eu comi lá no bebo ontem. Ai, hum, hum, deixa eu só, não, não é o meu bebo não, mas parece, viu, rapaziada. É bem parecido, sim, é com o meu bebo. Aqui, dois humoristas, o Zé Manguaça e o Zé das Tapiocas. Exatamente, Michel Padilha e o Zé das Tapiocas. E você? Eu sou o Adri Lema, o Manguaça, né, o bêbado Manguaça, que faz aqui no Teatro do Mociarense, né, ela é de São Paulo, né? É. Então, é o pessoal pra cá pra assistir show aqui, é bom demais. Pois é, vem, gente, e aí? Eu tenho certeza, o Ceará tá de braços abertos. E você faz um bêbado? Eu faço um bêbado, é um personagem, né, chamado Manguaça. O meu show, ele se divide em duas partes, entre o Manguaça e o show de cara limpa, que é o que o Zé das Tapiocas faz de cara limpa, né? Então, o meu show se divide em duas partes, mas aqui no teatro, só o Manguaça, aqui no teatro do Mociarense. E eu fiquei sabendo que tu é o cara da tatuagem, né? É, ele fez uma tatuagem aí, um dos grandes homores do Ceará. Quem será esse humorista que ele fez a tatuagem? Pense aí um pouquinho. É muito conhecida em São Paulo. Você que tá aí vendo o programa Extravasa em São Paulo, quem será que eu tatuei no meu braço, em primeira mão, o primeiro e único fã desse grande humorista que fez isso? Também humorista, né? Quem será? É? Ah, eu não sei quem é. Eu fiz a tatuagem, um rosto de Tom Cavalcante no braço. Tom Cavalcante, gente, um grande humorista, né? Mostra aí. Por que tu fez isso? Eu fiz em homenagem, em vida e como fã, né? Como fã e homenagem a Tom Cavalcante, né? Ele que me inspirou a ir pro rádio e pra TV agora, né? Também aqui em Fortaleza. E tua voz é bonita, mas tu ia fazer humor também na rádio? Eu faço humor na rádio, eu faço um personagem. O Zé das Tapiocas é um velho. Eita, menino, um abraço pra todo mundo aí de São Paulo, aqui do programa Estravasa. A audiência medonha é Zé das Tapiocas. Um abraço pros venta suada, viu, Manguaça? Pra quem não sabe o que é venta suada, é o boi. É, a vaca. Tem a venta suada. Gente, eu já ouvi essa voz. Mas sua voz original é tão bonita. Obrigado, obrigado. São seus olhos. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. E é isso, venham pra Fortaleza, venham curtir as praias e o humor, né? O teatro do humor. Como foi aí? Como foi? Aqui, teus olhos. Eu escuto. É, então, eu escuto. Ela te chamou de outra coisa, esquece pra lá. Por que eu chamei ele? É assim, não. Eu sei. Peraí, ela não me chamou de viado. Não, não, não me chamou de viado, não. Viado aqui. Fortaleza, a mesma cor que é aí. Né? Não é verdade, né? É quem nasce em Campinas, essas coisas. Ai, bicho. Adoro viado, gente. Vocês não são viados? Não, de jeito nenhum. Você não é viado? Só de vez em quando, gata. De vez em quando a gente muda a voz assim, né? Vou terminar tudo. Pra fazer. A gente bota outra roupa, sabe? É. Conheci ela na Augusto. Ela é meu inimigo. Agora vem cá, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Quando tu morrer, tu quer ser enterrada como? Eu quero ser enterrada de bumbum pra cima. Sabe como é que eu quero ser enterrada, bicho? Eu quero ser cremada. Por quê? Pra me queimar a rosca pela última vez. Adoro. Eu quero morrer quando eu fui enterrada, eu quero ser enterrada de bumbum pra cima. Pra quando fazer a exumação, saber exatamente que sou eu. E vocês apresentam assim juntos também no palco? Juntos não. Juntos só na TV. Pra gente participar. Ele participou de um programa que ele é mais velho, mais antigo. Mais antigo no programa. É o É de Graça, que é um dos programas que tem a maior audiência no Ceará hoje em dia. É a maior audiência do humor, programa de humor, na TV Jangadeiro aqui em Fortaleza. E o Manguassa, eu entrei agora no elenco. Faz dois dias. Eu tô há um ano num programa chamado É de Graça. É a maior audiência do horário. Nós ganhamos até da grande, sabe? Na grande lá. Então é a maior audiência do estado do Ceará em humor. É o É de Graça. Todo dia de 13h30 até... São meia hora de programa, mas a maior audiência do horário do estado é o É de Graça. Antes tem um... Que é depois de um programa de... É depois de um programa policial. Você vê morte, 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 morte. Mas aí é incrível. É uma cor assim que... É uma cor assim lógica. Mas é depois do programa policial. Mas passa na TV local daqui? Da TV local. E quem quiser? A gente pode dar o... Pode, pode sim. Então, www. você coloca lá no Google, né? Programa É de Graça. Aí vai abrir lá o Tribuna do Ceará, Programa É de Graça. Você clica em cima e tem mais de 400 vídeos, até mais de 400 vídeos, de programas que a gente faz aqui. E você vai gostar. Tenho certeza disso. Que é um programa que a gente imita todo mundo, a gente brinca com tudo. Tem personagens onde a gente imita personagens locais, personagens de fora, personagens de rede nacional, né? De todas as televisões. E até você eu vou imitar amanhã lá. Se preocupe não, que é só não na altura, mas... Você vai imitar? Não na altura. Não tenho o que me imitar. É por isso mesmo, é bom. Quando não tenho o que imitar, a gente imita. Fiquei até nervosa. Agora, eu digo o seguinte, se beleza fosse contagiante, eu queria passar um mês do seu lado. Ai, meu Deus. Agora, agora é o seguinte, agora se feiura pegasse no vento, você já estava feia aqui perto de mim, viu? Você se acha feio? Não sei, não me acha feio. Não. Achou bonito? Agora é um elogio. Eu vou aí, ai, meu Deus, ai é bom demais, a mulher é bonita. Você achou ele feio? Eu não, a mãe dele, segundo o que eu sei, o pai e a mãe dele na noite falaram assim, meu filho, vamos fazer o diabo em cima dessa cama. Nasceu ele. Nossa, gente, coitado. Ele falou pra mim, e eu também achei, que as pessoas acham ele parecido com o Beto Barbosa. Eu achei um pouquinho. Depois é um acidente bem grave, depois é um acidente bem grave, ele parece. Vou te dar o chapéu. A doce que é meu amor, 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 a doce que é meu amor. A doce que é meu amor, a minha vida é meu amor. A doce que é meu amor, a doce que é meu amor. Ah, então, vocês querem passar um site pessoal de vocês? Fiquem à vontade. Um dos maiores homoristas do Brasil, João Neto, João Neto, olha lá, João Neto. É o Zé Modesto, que fiz a entrevista. Não, é esse aqui, olha aqui, ó. João Neto, Zé Modesto, extravasando com Sara Tibau. Acertei? Eita, vida da memória boa. Também com a cabeça desse tamanho. Vambora, até ender meu show. Beijo mais uma vez. Eu sou seu fã, viu? Eu sou seu fã. Eu quero acreditar aqui. Como é que ele enrolou a língua ali? Sara Tibau. Sara Tibau. Sara Tibau. Você é Sara. Me chama de Abraão. Abraão. Sara, você... Sara, não liga não que o humor do Ceará é assim. Sara, tu é bonita, viu? Obrigada. Me achou bonito, viu, Manguassa? Me achou bonito. Você usa óculos? Não. Não, eu achei você bonito. Deveria usar. Eu vou fazer uma pergunta para a Sara. Ei, Manguassa. Manguassa, vou fazer uma pergunta. Sara, solteira, casada, amancebada ou tico-tico no fubá? Solteira. Não acredito, não. Vai fazer o que hoje à noite? Tico-tico no fubá. É bom, é bom. Se alguém estiver disposto... Não decorda não, viu? Não decorda não que a gente vai levar você lá para um show de humor também, para o Via Pizza. Essa é a maior casa de humor da periferia de Fortaleza, é lá no Via Pizza. Um abraço aí para o Carlos, a esposa dele, que é a dona do Via Pizza. Se você não quiser vir para a beira-mar, vai para a periferia, que é a maior casa de humor de Fortaleza. Chama-se Via Pizza, lá na Água do Feio do Marcial, de frente ao Detran. Você é mutado, você bebe, é mutado na frente. Eu posso cantar uma música para você? Canta. Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que não responde? Gente, meu pai ouve essa música todo dia, se for possível. Eu posso dar uma cantada em você? Pode. Pode. Sara, se você fosse um peido, eu não lhe soltava. Ai, gente, para. Então, passa o contato de vocês. O contato que você me acha em todo o Brasil é 190. Só ligar. Eu estou brincando. Eu estou brincando. O meu contato é o meu Instagram. Meu Instagram, arroba Zé das Tapiocas. Arroba Zé das Tapiocas. Aí tem tudo lá meu para você vir, o meu contato. E o meu é 85, né, operador 85, 99, não, hehehe, hehehe, hehehe. 9773-5211, DDD85, 9773-5211. Pode ligar que a gente vai fazer um showzão aí na sua cidade. Se não prestar, você manda a gente de volta com o dinheiro na mão. Não tem problema, não. Obrigada. Vou dar o meu contato também, o número, o telefone, né? É 85, 0, operadora 85, 9643-5120. 9643-5120, 0, operadora 85, é o WhatsApp também para você falar. Ou então você pode entrar no www.centraldorriso.com.br, www.centraldorriso.com.br. Lá a Fernanda está 24 horas online, ela nem dorme, coitadinha, nem dorme. Pode entrar lá. E você que vem aqui, vem aqui, só mostra aqui um pouquinho. Mostra aí, ó, Teatro do Morro Cearense, é o único teatro temático de humor de todo o Brasil, é o Teatro do Morro Cearense. Parou! Parou! Puta que pariu! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Casado? Casado? Cadê a esposa? Alguém de Brasília? Brasília? É, adoro o Brasil, adoro. O Brasil é uma terra boa. Eu já fiz show lá no Teatro Nacional, é lindo, né, aquele teatro. Aí quando terminou, fui visitar o congresso, visitando o congresso, aí eu não vi um barulho lá de dentro e eu vi, ladrão! Safado, cretinho, corrupto! Aí eu falei assim, rapaz, é briga, rapaz, não é a chamada. Chifre é igual a caixão de defunto. Um dia você que tá assistindo vai ter o seu. Você gosta de achocolatado? Eu gosto. Eu sou todinho o seu. Ai, todinho! Beijão! Sara, valeu, beijão, viu? Tudo de bom. Um sorriso no rosto, porque gosta de mim, eu quero acreditar que sim. Aí, pra encerrar o nosso programa extravasa, viagens de verão em Fortaleza, capital do Ceará, foi demais. Muito legal, né, gente? Povo engraçado, adorei. E é isso aí, eu vou ficando por aqui e o programa volta no próximo domingo com muito mais. Não esqueçam de acessar www.saratibal.com.br e a nossa página no Facebook, facebook.com.br Saratibal. Beijo!